Fala Tropa do Proata, tudo beleza? Se você faz parte de um squad, esse vídeo vai mudar a forma como você faz loot no Free Fire. O vídeo de hoje vai revelar as melhores armas do Free Fire para cada função do squad do Battle Royale da Garena, que são ruchador, flanco, suporte e atirador. Se você quer saber como ter o melhor squad em questão de armamento, é sua obrigação ficar até o final do vídeo. Mas antes de começarmos, responde aí nos comentários! Qual é a função que você mais gosta de jogar no seu squad? Nos ajude deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Isso nos incentivará a continuar postando aulas gratuitas pra você de Free Fire. Mas chega de enrolação, Tropinha, e bora pro vídeo! Só para contextualizar, o Free Fire conta com um arsenal gigante de armas, e a Garena sempre procura estar inovando e trazendo armas mais baludas para Tropinha trocar com gosto. Além disso, a colocação de armas do Free Fire conta com 43 armas ao todo e é dividida em 9 categorias. E aí que está o pulo do gato. Preste atenção e procure mais sobre subtipos de armas, pra você entender onde cada uma se encaixa em uma função. Por exemplo, vamos supor que a Garena faça o lançamento de uma nova arma e você já está acostumado com seu arsenal pessoal, ou seja, as armas que você já está doutrinando nas gameplays. Mas ouvi falar pela comunidade que a arma vale muito a pena e não sabe em qual estilo de jogo ela se encaixa. Isso pode deixar dúvidas. Então, o melhor a se fazer é estudar sobre as categorias de armas do Free Fire. É exatamente por ter muitas opções de armas pra escolher desde armas de curto, médio até longo alcance, que nós vamos te ajudar a descobrir quais são as melhores armas para cada estilo de jogo. E falando nisso, vamos relembrar então as 4 funções do Free Fire. Vamos retomar o conceito sobre cada uma pra gente chegar nas armas, beleza? No Free Fire, é fundamental que existem um grupo, squad ou time, uma estratégia de divisão na hora da famosa trocação com os inimigos. Nessa trocação, além das divisões como vamos trazer hoje, as armas, equipamentos, personagens e pets também fazem parte dessa estratégia de divisão na hora da trocação. Rotação e o Booyah, elas andam lado a lado. Então, aqui estão as funções tão faladas até agora. Ruxador. Em vídeo anterior, que vamos deixar no canto da tela pra vocês acessarem, demos um explicativo básico e objetivo sobre o que é ruxar, que nada mais é do que ir pra cima dos adversários e estabelecer uma trocação. Nesse sentido, a missão do roxador é chamar a atenção dos adversários. Ir para cima mesmo, para que os aliados do squad possam colocar o próximo passo da estratégia para funcionar, ou seja, muitas vezes cercar os inimigos para levar a melhor na trocação. Então, se você quer ocupar essa posição, tenha em mente que você precisa estar pronto e com coragem para avançar e conseguir o primeiro abate. É claro que seu time vai estar lá e cada função vai contemplar e te ajudar. Agora, pra te ajudar a ser um rugeador doutrinador, recomendamos que você utilize sempre equipamentos como colete e capacete, ou seja, de proteção, kits médicos também, porque você vai ficar muito tempo exposto ao inimigo e quanto maior a defesa, melhor. O segundo ponto é a arma e o objetivo principal desse vídeo. No caso, a sugestão são armas de curto e médio alcance. Usar uma AWM para ser um ruxador não é uma boa ideia. Atualmente, nas filas ranqueadas, até o próprio cenário competitivo, temos o destaque de duas. A primeira é a Vector, que é a primeira arma que pode ser usada uma em cada mão, o que a comunidade apelidou de Dual Vector. A arma conta com baixo recuo e dano médio. É mais útil em combates à curta distância, portanto, ótima em trocações mano a mano. Mas o seu cartucho de balas é pequeno. Você pode dar apenas 19 tiros. Então, se você quer ir de Vector, tenha em mente a necessidade de conseguir carregadores estendidos. A taxa de disparo é alta e sua munição é SMG. Para aproveitar ainda mais o dano da Dual Vector e se recuperar mais durante as trocações, os personagens Camino Alok são interessantes demais pelo seu potencial de regeneração de vida e velocidade de movimento. Mais uma dica de uma arma muito forte em 2021 é a Baobau, M1-887, também conhecida como 12 nova. A Baobau é uma arma que combina muito bem com o personagem Hayato no meta atual. A arma é uma espingarda de cano curto e com alto poder de fogo. Ela tem dois tiros e não permite aumentar com o carregador. Seu dano é insano, muito alto, mas em compensação possui um longo tempo de recarga. Então, treine bastante para mirar certinho e subir aquele capa com perfeição, família. Atirador. A segunda função que vamos falar é o atirador, que é responsável e conhecido por abater os adversários de uma forma mais precisa. Ele e o ruchador andam juntos, mas vamos dizer que o ruchador vai primeiro e então chega o atirador para fazer o abate. Além disso, os atiradores têm a missão de marcar posição de cada adversário para seus parceiros. As personagens Moco ou Kelly podem preencher esse papel muito bem. Inclusive, o combo de personagens Álvaro e Moco é uma presença marcada nos metas de competitivo do Free Fire. Dica de armas para atiradores, também vamos pensar que devem ser no estilo curta e médio alcance, e que o potencial de dano seja bom, e que você garanta que não vai ficar sem bala para fazer o abate. A MP40 é uma das armas mais utilizadas do Free Fire e tem um índice alto de dano, indicada para confrontos corpo a corpo. Além de muito dano, a taxa de disparo dela é uma das melhores do jogo. Ou seja, você pode atingir um adversário várias vezes em um curto intervalo de tempo. Quero ver se o tirador não faz o abate assim, tropa. Outra arma é a M1014, que tem alto poder de fogo a curta distância, sendo letal em um único tiro muitas vezes. No entanto, ela tem um tempo de carregamento maior. Então, sempre se certifique de fazer o carregamento com a barreira de gel e usar a arma em campo aberto, justamente para procurar coberturas. Suporte. Com a função de apoio, o suporte deve sempre estar paciente e não avançar. Ficar sempre escondido, safe, para não ser percebido. As armas mais indicadas para o suporte são AWM, Barrett, Carapina, Famas e SVD. A AWM é a melhor sniper do jogo. Possui uma mira acoplada de até 8 vezes e o poder de dano de 150, alcance 91 e precisão 90. Esses números significam que a arma tem o poder de mandar o inimigo para o lobby com apenas um tiro. A AWM também possui acessório de carregador, ou seja, pode aumentar a sua quantidade de munição, mas a sua velocidade de disparo é lenta, então treine a mira para matar logo de cara. Inclusive, a arma faz muito barulho, então um tiro pode acabar revelando sua posição caso esteja sem silenciador. Vale lembrar que só é possível pegar a AWM em airdrops e caixas espalhadas pelo mapa, e sua munição é uma das mais difíceis de encontrar no jogo. Fica a dica também porque as armas do Free Fire podem ser customizadas com itens anexáveis. Existem tipos de anexos como o silenciador, boca de arma e o cartucho aumentado. O silenciador diminui o barulho dos disparos. A boca da arma tem a função de aumentar o dano causado pelos disparos em longa distância, o que é ideal para a AWM. Já a Barrett, ou M8 2B, é um rifle de sniper, muito conhecido por furar gelo, ou seja, a longa distância, você vai poder ajudar o seu aliado ou a si mesmo, quebrando o gelo do inimigo e indo para cima dele. E para completar, sua precisão, alcance e dano são insanas. A carapina é conhecida por ser muito precisa e mortal, além de possuir um alto poder de perfurar armaduras, o que é ideal para os suportes atirando de longe. Por fim, a fama que é utilizada com alguns acessórios fica ainda melhor. É uma arma no estilo rajada curta, um clique e são 3 tiros seguidos, o que aumenta o dano da arma. É um rifle de assalto com alcance elevado. O item especial para equipar e deixar ela ainda mais no grau é a coronha, que garante exatidão nos disparos. Flanco. A última função é o flanco, que no resumo, é o ato de dar a volta no time inimigo e atacar pelos lados. Ou seja, o flanqueador geralmente se separa do seu time para atacar os inimigos pelos cantos, inclusive quando o gás está batendo. Aí sim é um ótimo momento para o flanco. Além disso, com a pressão na frente dos atiradores, suporte e ruchador, o flanco aumenta ainda mais as chances de vencer por atuar em um lado diferente dos demais aliados. O flanco deve estar preparado para tudo, armas à distância e com precisão. Uma boa recomendação para você são armas que utilizam munição do tipo AR. A AUG, por exemplo, é uma excelente arma para combates individuais, o que o flanco costuma fazer e é muito forte o seu dano. Por último, temos a M79, que só é obtida através de drops aéreos. Ela é um lançador de granadas, perfeita para limpar locais fechados com dano muito elevado, sendo também capaz de levar o adversário em um único tiro. Por hoje é só, tropa. Eu espero que tenham gostado e fui!